A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quis você pra ficar Eu quis sumir, te esquecer, quis morrer, quis te ligar Eu não queria, mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom te encontrar O tempo passou, como está Difícil foi, mas tudo bem Eu também tô sem ninguém E só me resolvo um ciúme Não sei se por medo ou costume Seja feliz, fica com Deus Se der saudade, me liga Adeus Agora o tempo já passou A tempestade enfim acabou E a rua já secou Tem sol lá fora E os olhos já burrei O mau humor já melhorei E até me acostumei Com a sua falta É e vai ser sempre assim Se for amor, esse amor dói demais Se chega ao fim Não tem remédio mesmo Eu quis você pra ficar Eu quis sumir, te esquecer, quis morrer, quis te ligar Eu não queria, mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom te encontrar O tempo passou, como está Difícil foi, mas tudo bem Eu também tô sem ninguém E só me resolvo um ciúme Não sei se por medo ou costume Seja feliz, fica com Deus Se der saudade, me liga Adeus Hoje foi bom te encontrar O tempo passou, como está Difícil foi, mas tudo bem Eu também tô sem ninguém Só me resolvo um ciúme Não sei se por medo ou costume Seja feliz, fica com Deus Se der saudade, me liga Adeus